A Alemanha com a Grécia a não pagar a sua dívida de 1,6 bilhões de euros, Merkel diz não a mais negociações até à realização de referendo grego. Indonésia. Equipas de coro continuam a retirar vítimas do despanho de avião militar. O número de fatalidades ascende agora a 140. Coreia do Sul. Pelo quarto dia consecutivo não há registro de novos casos de síndrome respiratório do Médio Oriente. O MERS, 182, é o número de pessoas afetadas. Tunísia. Indústria turística está ameaçada desde os ataques terroristas em SUS, que mataram 38 pessoas e feriram 39 outras. Cuba. A grande ansiedade com anúncio sobre a abertura da embaixada americana na ilha. Cuba. Bosco. Anúncio. Obrigado.